A atualização da pandemia do novo coronavírus disponibilizada nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde registrou pelo terceiro dia seguido uma taxa acima de 1,2 mil mortes em 24 horas. De quarta para quinta-feira foram 1.220 perdas humanas pela covid-19 e 42.619 novos casos. Desde o início da pandemia, o Brasil registrou 69.184 mortes e 1.755.779 contágios. Ainda de acordo com a pasta, o país tem 632.552 pacientes em acompanhamento, enquanto 1.054.043 já estão recuperados. São Paulo e Rio de Janeiro seguem como os estados mais atingidos, seguidos do Ceará, Pernambuco e Pará. O Ministério informou também que para cada 100 mil brasileiros, 835,5 se infectam e 32,9 morrem pela doença.